Fala, torcedor aqui, Canda e Vibra, e o Palmeiras aí pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava realmente uma contratação aí no dia de hoje, na segunda-feira, agora, mais ou menos umas 6 horas da tarde, o Palmeiras anunciou a contratação aí do Felipe Anderson, jogador aí que estava na Lazio, ele tá acabando o contrato dele, tá encerrando o contrato dele e ele assinou o pré-contrato com o Palmeiras, então ele vem aí praticamente a custo zero, tem alguns trâmites ali, mas assim, o Palmeiras não precisa pagar nada pra Lazio pra ter o jogador, então ele vem aí praticamente de graça pro Palmeiras em julho, ele tem 31 anos, então não é um jogador novo, mas que não está encostado lá na Europa, ele está atuando, ele está jogando, jogou na última, se não me engano, última partida da Lazio, no sábado ele fez dois gols, então é um cara atuante, está jogando na Lazio, e o Palmeiras fez aí uma baita contratação, se não me engano, a Juventus, a Juventus estava quase anunciando também, já estava ali no negócio, e o Palmeiras foi, assim, sorrateiro, ninguém, eu vi ninguém anunciando isso, que o Palmeiras estava tentando aí a contratação do Felipe Anderson, e o Palmeiras aí anunciou, assim, de forma rápida e objetiva aí a contratação, muito boa contratação, um contrato aí firmado em dois anos e meio, então até o 31 de dezembro de 2027, o Palmeiras aí ganha um meio atacante, né, ele é um meio atacante, ele, assim, não entra realmente para substituir, de fato, o Hendrick, a saída do Hendrick, que vai acontecer realmente em julho, mas não dá, dá para imaginar ele jogando naquele setor ali, embora ele não seja, esse ali tem as mesmas características do Hendrick, mas, sei lá, depende aí, a formação que o Abel, o Abel quer formar, pode ser que ele entre ali na posição do Hendrick, falando um pouquinho dele, né, ele estava aí no, ele estava aí na Lazio, ele tem, ele atuou, né, na temporada 23, 24, fez 44 partidas, marcou cinco gols e deu sete assistências, ele foi revelado pelo Santos, né, passou pela Lazio, aí depois saiu da Lazio, foi para o West Ham, Porto, e aí voltou para a Lazio agora, se não me engano, está lá desde 2021, né, voltou desde 2021, deixa eu pegar aqui um pouquinho mais de texto, é que aqui, nas últimas temporadas, tem aqui a do Sofa Score, né, ele tem 108 jogos, de 108 possíveis, então fez todos os jogos, fez nos últimos, cadê, três anos, nas últimas três temporadas, né, ele fez 108 jogos, 20 gols, 16 assistências, 134 passes decisivos, 25 grandes chances criadas, 140 zíbris certos, 222 desarmes, isso aqui é um número impressionante, e a nota no Sofa Score dele é de 7,7.09, então, é uma nota boa, não é nossa, aquele jogador extraordinário, acima da média, mas é um jogador que vai compor, eu vejo ele compondo muito bem o time do Palmeiras, muito bem o elenco, não chega para ser o titular imediato, como eu falei, ele não é um substituto para o Hendrick, porque eles não jogam na mesma posição, mas consigo ver, ele joga de meia, ele joga de meia, um pouco mais aberto para a direita, então dá para imaginar ali o Abel colocando ele para tentar fazer a função que era do Hendrick, com a saída do Hendrick, que vai sair também em julho, então você vê que caso as coisas, isso não quer dizer que dentro da formação do time, de como o Palmeiras vai jogar, ele vai acabar fazendo a função do Hendrick, mas ele tem números muito bons, como eu falei, eu o jogador que está atuando na Europa, não está parado, como outros aí que voltam para o Brasil, não está lá parado, jogado, não, o jogador que está atuando, fez gol, então acho que foi assim, uma ótima contratação, vendo assim, agora né, agora vamos ver como vai ser a atuação dele e como que o Abel vai montar esse time aí, porque o Palmeiras ali de meia, o Palmeiras não tinha ninguém, aí agora já tem o Veiga, o Romulo, que o Abel está dando muita chance para ele, mas isso é papo outro vídeo, então Veiga, o Romulo e agora o Felipe Anderson para completar. Dos três ali, eu acho que dá para, igual eu falei, dá para jogar, por exemplo, Veiga, Veiga e Felipe Anderson, eu não vejo, por exemplo, jogando Veiga e Romulo, eu não vejo jogando o Romulo e o Anderson e o Felipe Anderson, então dá para sim fazer uma casada entre Veiga e Anderson e cara, aí o Romulo vai ter que, o Romulo agora vai ter que remar bastante, porque agora ele já tem duas, dois concorrentes aí para a vaga e o Veiga também vai ter que ficar esperto, porque senão tem dois caras aí no cangote dele querendo passagem. Beleza? Esse foi aí o nosso vídeo comentando essa contratação do Palmeiras, o Palmeiras está contratando pouco, mas dessa vez aí contratou e parece, aparentemente, contratou certo. Beleza? Essa foi a nossa análise, se você gostou, conte e compartilhe, se inscreve aqui no nosso canal, estamos crescendo aí, estamos aumentando nossos números, o pessoal está seguindo a gente, obrigado a todos aí que estão, esses novos, na última semana estão mais de 500, 500 aí inscritos aqui no nosso canal, pô, estou muito agradecido mesmo, continua aqui assistindo nossos vídeos, que eu sempre vou trazer conteúdo para vocês. Beleza? Avante palestra!